O Twitter está testando o botão de dislike, ou seja, um botão de não gostei na plataforma. O recurso, também chamado de downvote, foi anunciado no começo do mês e inicialmente vai aparecer somente para alguns usuários. O botão, representado com uma seta para baixo, aparece nas respostas a uma determinada publicação. Além disso, a plataforma também garante o anonimato dos usuários que decidirem reprovar um conteúdo, ou seja, os nomes não ficam públicos para outros usuários e nem mesmo para o autor do tweet. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. E aí E aí E aí E aí